Aqui o prefeito Tchonara e o vereador Sandro Deuclésio, o Sandro Pescador. Obra importante aqui em Câmara do Rio Claro, essa parceria, essa permuta com a igreja para a construção dessa extensão do SF. É isso mesmo, prefeito? Quero agradecer muito o empenho do vereador Sandro, um vereador que sempre atuou em prol do bairro aqui do Porto, essa permuta entre a igreja e a área da prefeitura, para que a gente possa fazer um PSF, uma extensão do PSF aqui no bairro. É isso mesmo, Sandro? Pois é, isso aí mesmo, Wilson. Agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao prefeito por ter ajudado nós aí com o Juliano Fondetir, esteve junto eu, o prefeito, o Juliano, esteve na casa do ancião, o prefeito se comprometeu e está cumprindo com a palavra dele. Já foi feita a permuta, entendeu? Já está registrado o imóvel no terreno, desse terreno, no nome da congregação e a congregação já está no nome do município. Então é fazer alguma adequaçãozinha ali, para que possa estar tendo um PSF aqui no bairro nosso, aonde possa estar ajudando toda a população que não tem carro, aquelas pessoas que não tem condição de locomover, fica perto para olhar uma pressão, entendeu? Então, primeiramente, agradecer a Deus e depois o prefeito e o Juliano Pondetir. E os vereadores também que participaram dessa ação? É, sem esquecer também, não podia deixar de esquecer, todos os vereadores da Câmara que foi votado por unanimidade. Agradecer eles e que Deus abençoe a todos eles. Então, na R$ 300 mil foi empenhada a questão da compra dos móveis? No final de 2019, nós tínhamos uma verba de convênios, de R$ 300 mil foi feita a licitação para o imobiliário de todos os PSF. Já foi feito, já está pronto para chegar no município, é onde a gente está redeclando todo o imobiliário dos PSF e estamos imobiliando aqui também no bairro da Rua do Porto.